Coração tão triste, não sabe o que fazer São grandes as lutas para resolver Se sentindo tão sozinho, sem forças pra vencer Não tem mais, não tem mais Jesus contigo está Ele está no controle da situação Se o gigante te levantar, não tem mais, não Ele é teu amigo e vai te ajudar O que Ele prometeu, te cumprirá Ele está no controle da situação Se o gigante te levantar, não tem mais, não Ele é teu amigo e vai te ajudar O que Ele prometeu, te cumprirá Coração tão triste, não sabe o que fazer São grandes as lutas para resolver Se sentindo tão sozinho, sem forças pra vencer Não tem mais